E aí galera, Matheus aqui com mais um vídeo, continuando os testes de desempenho da GTX 650 com o processador Core 5 2400 Aqui no game Dirt 4, um jogo de rally de 2017 Aqui as especificações da placa de vídeo, do processador e da memória RAM no CPU-Z Para ver com mais detalhes, aqui a memória RAM em modo Dual Channel Mod Frex, um Paint de 8GB e outro de 4GB Vamos ver as opções gráficas do game, está na qualidade Low, na resolução 1920x1080, tudo em Off Vamos ver as opções avançadas, algumas coisas no Low, algumas no Médio Esse é o padrão na configuração Low Beleza, tudo certo, vamos ver como ele se sai no game Go! Go! Vamos lá. 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 Um, inside. E aí 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 Tchau, tchau.